Olha, para tirar do papel o maior plano de expansão da história dos transportes metropolitanos no Brasil, o governo de São Paulo trabalhou com muita seriedade e planejamento. É por isso que em apenas três anos, o governo de São Paulo já entregou 31 novos trens. Serão 107 até o início do próximo ano, hein? Muitos produzidos aqui mesmo, em São Paulo. Mais empregos para as pessoas, mais conforto para você. E as novas estações? Nunca se construiu e reformou tanto em tão pouco tempo. Foram 14. E nas próximas semanas, mais duas serão entregues. Tem mais, hein? Até o final deste ano, teremos 240 quilômetros de linhas com qualidade de metrô. Por tudo isso, o Expansão São Paulo não é apenas um grande plano. É realidade que já está ajudando a mudar para melhor a vida de muita gente. Teremos estado cada vez melhor. Teremos estado cada vez melhor.